Olha aí meu povo, a amora Estou carregada rapaz Estou com as mãos roxas já Tem que colher a amora e comer né Logo vamos ter figo Cada folha dessa vai dar uma frutinha E olha aqui Só num galho Que tem de ameixa, essa ameixa de verão Está carregadinha E o ovo está saindo Depois está meio que Quer dizer, faz uns três dias Beleza Um abraço a todos aí